Este vídeo é para você que é uma garota que não é muito fã de maquiagem ou de roupas coloridas e super femininas E não tem problema nenhum nisso, porque neste vídeo eu irei te mostrar como ser uma Girl Tomboy Então fica comigo até o final Se você ainda não segue o Girls Confident no Instagram, o arroba é Girls Confident Love Yourself Lá eu te dou dicas de como ser a sua melhor versão Use calças Dê mais preferência a calças e não as saias Por mais que não precise abrir mão das saias e dos vestidos O estilo Tomboy raramente é representado por essas peças Dê preferência para calças confortáveis Use camisetas largas Peças largas, soltinhas e confortáveis são essenciais para o guarda-roupa de uma Girl Tomboy As camisetas de algodão em tons escuros e sombrios são ótimas combinações para você Mas antes de passar para o próximo passo, eu te convido a conhecer o guia My Glow Up É um guia completo para te ajudar a ser aquela garota E eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Use camisetas xadrez Essa estampa é uma ótima edição para praticamente todos os modelitos Pois funciona bem com camisas sociais de flanela e até mesmo jaquetas Combine com uma calça jeans, uma camiseta básica ou uma camiseta de flanela xadrez E seu modelito está pronto Use shorts Use bermudas no calor em vez de shortinhos curtos e femininos Que tal usar bermudas jeans largas e cheias de bolsos As bermudas voltadas para a prática de atividades físicas também são ótimas Use tênis Partes essenciais do estilo Tomboy É poder caminhar e correr livremente por aí Ou seja, nada de saltos Use um tênis esportivo Troque as sapatilhas pelo tênis Stips Ons Ou cano alto para se manter ativa e estilosa Use boné Nada melhor do que um boné de aba reta Além de ajudarem a proteger o rosto do sol E tirarem o cabelo de seu rosto Você ficará estilosa Se preferir, você também pode usar o boné virado para trás Já que este estilo fica bem legal Evite acessórios O ideal mesmo é evitar joias no geral Principalmente se você pratica esportes Caso tenha as orelhas furadas Use rebites ou pequenos alargadores Em vez de argolas enormes Que costumam ser associados às meninas Penteados O rabo de cavalo é um ótimo penteado para quando for correr por aí As tranças embutidas também são uma boa pedida Para manter os fios longe do rosto durante a prática de esportes E o principal Não se esqueça de deixar o cabelo sempre limpo e bem hidratado Ter um cabelo curto é ótimo para se praticar esportes e se arrumar Os cortes que você pode testar são Wolf, Hishin, Bobby e Shang Dicas gerais Ser uma tomboy não tem a ver apenas com as roupas Esse é um estilo de vida Use óculos de sol circulares Use calças de moletom, calças largas e pulseiras Sua prioridade deve ser sempre você Não é preciso tentar ser tomboy Só pelo fato dos outros te chamarem de feminina demais Seja autêntica A estampa de caveira é muito comum entre as tomboy Experimente Caso seus pais não se sintam confortáveis com seu estilo Explique que essa é você E mostre como esse visual é legal Você não precisa ter o cabelo curto Então gente, este foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E se vocês gostam desse tipo de conteúdo Não se esqueça de se inscrever no canal E ativar o sininho para receber todas as notificações E se vocês querem algum tema, alguma ideia de vídeo Deixem aqui nos comentários E até a próxima Tchau Música